Oi gente, aqui é a Kai, hoje eu estou trazendo mais um vídeo pra vocês de uma arma do Free Fire Eu vou mostrar pra vocês e já já volto, eu vou caçar Cadê ele? Já achou a arma e o nome dela é a WM Se eu não me engano essa arma daqui é misturada, é a 12, mas só que eu coloquei uma mira De colégios, então o Saulo, ela tira um monte de coisa, mas também gente, ela pode fazer um monte de coisa Ei gente, esse seu vídeo só vai ser pra mostrar isso gente, por favor, inscreva-se no meu canal, tá gente? Então, tchau!